Não necessariamente. Mas considere que no curso VVR de guitarra, cuja ênfase está em solo e improvisação, a demanda de treinamento diário é um pouco maior que no curso de violão popular. Se você não tem muito tempo para se dedicar, aprender violão primeiro pode dar o estímulo necessário para a continuidade. Desta forma, quando começar a aprender guitarra, a transição será bem mais suave. Outro fator a ser considerado é o investimento inicial um pouco maior para aprender a tocar guitarra. Mas de forma alguma, nada impede de aprender guitarra primeiro.